Bom dia, boa tarde, boa noite meu povo, minha pova, e aí, tudo bem com vocês por aí né? Fique comigo, Marquinhos, Matiu de Voz de Filudo e nosso amigo CP6, tá tudo bem graças ao nosso bom Deus e eu encotou Eu encotou aqui na terra do espanhol, tamo aqui na autovia A1, região aqui de Palência, passamos ali por Urbos Agora há pouco, quer dizer, dormimos até ali, um pouquinho antes de Urbos ali, ok, 10km E vamos ali descer pra Madrid, pra poder fazer alfandega positivo operante Com vocês na cabeça o dispositivo Pronto, meu povo e minha pova, vocês aí na cabeça Cidade de Palência tá ali, ó Só que não dá pra filmar muito bem, porque Tá fazendo aqui uma curva e eu tenho que virar a cabeça pra lá Aí fica meio complicado, né meu filho? Fica meio complicado eu De eu fazer isso A positiva operante Então vamos nós aqui escorregando pela A1 Com a temperatura de 18 graus e meio Temperatura do jumento 8 e 21 8 e 21 da manhã agora Hoje são dia Dia 13, dia 14 Dia 14 Dia 14 Dia 14 de agosto De 2021 Sábado abençoado Ontem foi sexta-feira 13, né? Pronto, mas eu não acredito nesse negócio de sexta-feira 13 É dia do azar, não sei o que Tem gente que tem isso, né? Marquinhos, dá aquele salto triplo mortal cá pra frente, ó Hehehe, rapaz Hehehe, já seguire Eita, é nóis aqui, pessoal Acusar regalado até no tutão do branco Eita É isso aí Sexta-feira 13 foi ontem, né, Marcão? Mas isso é bobeira do povo Isso é superstição É um dia qualquer Como o outro qualquer Hehehe É isso mesmo Mas pronto Mas pra quem acredita Que é de azar Também já tem que respeitar, né? Mas Vamos escorregando aqui Temperatura agora é 19,5, ó Acho que eu falei agora há pouco 18,5, né? Já tá em 19,5 Olha só Paninha aqui de eu limpar o óculos Troquei a lente dos óculos Última vez que eu estive lá em Portugal Só a lente que é nova A armação é a mesma, né? Estamos nós aqui já com Uma hora Uma hora não Com 42 minutos aqui de condução Abrimos o turno hoje 7 Deixa eu ver aqui no meu papel aqui Na minha anotação 6,33 portuguesa 7,33 espanhola Positivo operante Hoje promete já muito calor também Ontem já fez muito calor Quando eu parei ali ontem Era 4 e pouca da tarde Tava 34 graus 34 graus É calor que não acaba mais E agora são 8 e 23 da manhã Já tô Olha, já pulou ali pra 23 graus A temperatura Tá subindo e subindo Como diz o outro Vertinosamente, né? Passar pra aqui Tá subindo com gosto de gás Vamos aqui com a câmera na cabeça Tem um amigo inscrito aí Que pediu pra filmar com a câmera na cabeça Eu só não consegui gravar o nome dele Mas é pra você aí Pra quem gosta com a câmera na cabeça Eu sei que tem gente aí Que vai ficar com vertigem Mas de vez em quando É bom diversificar, né? Tem que agradar todo mundo aí É Me pediram pra filmar aqui Com a câmera aqui atrás Aqui também No fundo Vê semana que vem Eu faço a gravação dessa aí Com a câmera aqui Não, esse vidro é todo chumbado De mosquito, pá Falei que ia lavar esse vidro ontem Mas quando eu parei ali no alçar Só pra poder Abastecer e tomar banho Mas tava tanto calor Tanto calor E o sol virado mesmo aqui pra frente Falei Não, não vou mexer com isso não Você tá doido Tava calor demais Nós aqui com Mais de 20 toneladas aí de peso Tá aqui 21 22 toneladas 22 toneladas Epa, deixa eu abaixar aqui Porque O sol agora castigou aqui 22 toneladas 22 toneladas de peso Meu povo Minha pova Com nossa Média Lá vai aqui 2.2 km Por litro Consumiu aí 67 litros e meio Com trajeto Com trajeto percorrido aí De 210 km 210 km Tempo de viagem 3 horas e 57 minutos Velocidade média 53 km por hora É As informações aqui Não param de chegar Olha que pelota de sol Olha Olha lá Olha Olha que pelota Olha se eu abro aqui Olha Olha O que que tá no meu zóio Olha Nossa Meu Deus do céu Tá doido E esse aqui ainda É Eu preferi o do cara preto anterior Que o cara preto anterior Era mesmo preto, né Não é Isso aqui é tipo de uma tela Que vocês tão vendo aqui Que é meio Meio que transparente, né O outro era mesmo Um pano preto aqui Não passava nada Passava luz nenhuma Esse aqui já passa Melhora em uma coisa Piora em outras Olha aí os feno Os cubos de feno Bonito, né Um monte de cubos espalhados Olha lá Fica bonito, né Tem uns que é redondo Outros que são cubos Da hora Tem outra área de serviço ali Da PP Já dormi aqui Só que essa área de serviço aqui O parte pra caminhões Ele é muito Desnivelado Ah, tá doido O caminhão fica todo desnivelado Acho que é essa aqui mesmo O caminhão fica todo desnivelado A cabine toda torta Eu costumo colocar calço No pneu Onde que tá Mais baixo Eu costumo colocar o calço Debaixo do pneu Pra nivelar um pouco Cheio de caminhão Oh, é Mantenha à esquerda Já tô cá, Matilde Já tô cá na esquerda, Matilde Outra área de serviço Ele queria um parque seguro ali Aqui tem a área que é de graça E a outra área que é paga Por acaso tem uma vez Que eu fiquei ali Uma vez que eu tava descendo Pra Pra Madri mesmo Eu parei ali Tava com uma carga Que não dava pra ficar Dançou pra pôr azar, não Ó, o cara preto assim já passou De 20 mil quilômetros, ó Tá com 20 mil e 86 20 mil e 86 quilômetros Sai mosquito Nojento Falar mosquito Ontra quando eu parei ali Eu parei do lado De um outro motorista lá E tava numa DAF Ele é polaco Ele é da Polônia Aí de uns mosquitos nojentos Voando aqui Eu peguei lá A raquete Aquela raquete lá Eletrônica E tava pegando os mosquitos aqui Dando choque pra matar eles A gente jogava pra fora Aí o polaco viu Ele veio que falar comigo Pronto, ele tava tentando falar em Em inglês Em espanhol Um pouco de inglês Um pouco de espanhol E Aí tava A gente tava se comunicando, né Com dificuldade Mas a gente tava se comunicando Aí tava querendo ver a raquete Porque eu nunca tinha visto Dessa raquete eletrônica, não Aí ele pegou Tirou foto Tal Pra ver se acha aí Pra comprar aí Essa eu comprei em Portugal, né Sai mosquito No chinês Na loja do chinês Aí em Portugal Acho que foi 3 euros Acho que é Foi até minha esposa que comprou Isso aqui, gente Antes que perguntem Isso aqui é aquelas caixinhas de som De bluetooth Esse aqui é da Sony Comprei porque O bluetooth desse caminhão Ele não funciona bem E não é só nessa, não É em todos Isso vem com um problema aí De fábrica Que o bluetooth desse caminhão O bluetooth e o pendrive Por exemplo Se eu colocar pra pegar o bluetooth Que eu olho do telefone aqui Ele vai funcionar Vai funcionar Os áudios do Aí, por exemplo Tô ouvindo Uma rádio aqui Num aplicativo do telefone Né Uma rádio aí qualquer Tô jogando aqui Pros alto-falantes do caminhão Através do bluetooth Do rádio O que que acontece Se alguém me liga Se alguém me liga O bluetooth vai funcionar Normalmente Né A pessoa me ligando A voz da pessoa Vai saindo nos alto-falantes Mas depois Quando acaba Essa ligação Quando eu vou passar É No caso ali, né Ou as minhas músicas Do telefone aqui Pro bluetooth do caminhão Ou ouvir uma rádio, né Através do aplicativo Ali no telemóvel Ou ouvir música No pendrive Já não funciona Já não funciona Eu tenho que parar O caminhão Parar o caminhão Desligar o caminhão Esperar um pouco E depois Ele volta a funcionar E Acho que são Todos os caminhões Que estão com esse problema Então Eu pouco Tô usando esse rádio Pouco Pouco Ele tem um GPS Ali Mas não preciso Do GPS Deiro Uso o meu Uso o meu Já tô acostumado Com o meu também E tal Mas Tá aí de enfeite Tá aí de enfeite Ele 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 me dá Também Aqui Por exemplo Faltando 30 minutos Pro meu tempo acabar Ele me dá Informação Aqui das áreas De serviços Mais próximas Pra eu parar Isso aí é bacana Mas de resto De resto Não Tá aqui de enfeite Não Vamos lá Agora está 31.7 a média Está baixando 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 O cachoeiro que eu falei fica ali Acho que o sol vai atrapalhar Solta a atrapalha Só que no inverno Tem um desce mais água, né? É que chove mais Vamos entrar no túnel O túnel agora Matilde Matilde já ficou desce Aqui no inverno A gente passa no inverno Sobe, sobe e desce, desce Vamos lá. Descida forte. 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 E... Descida forte. Descida forte. Descida forte.